Estou o corintiano gravando um vídeo para você e para dizer mais uma vez que o Palmeiras mais uma vez a freguês e isso é para mostrar para o Palmeiras respeitar o Corinthians, achar que o Corinthians precisa de habilidade para ganhar deles e está provado que não precisamos, jogamos limpo hoje, teve um pênalti a nosso favor, o juiz não deu o nosso chorão Dudu, deu um tapa na cara do Maicon dentro da área e o juiz também não teve a capacidade de marcar um pênalti mas mostramos que o Corinthians é superior ao Palmeiras, tem sido superior ao Palmeiras e que quer dizer que dinheiro não ganha jogo, o que ganha jogo é a raça, a vontade e o espírito do jogador parabéns Corinthians por essa vitória e amanhã eu trago mais detalhes para você lembrando também que nos outros resultados o Flamengo acabou perdendo para o Chapecoense por 3x2 e isso nos condiciona a ficar junto com ele na liderança com 10 pontos junto com o Atlético Mineiro que está vencendo o Atlético Palmeiras por 2x1 e também o São Paulo perdeu para o Bahia, se inscreva, dê o seu like no canal aquele abraço e aí